Queridos irmãos e irmãs, tradicionalmente a igreja celebra hoje a festa dos santos inocentes. Esses pequeninos que sofreram a morte por causa de Herodes, depois de ser avisado pelo anjo, São José se levanta de noite, pega o menino e sua mãe, vai para o Egito. Então, o versículo 16 diz, quando Herodes percebeu que os magos o haviam enganado, ficou muito furioso. Mandou matar todos os meninos de Belém e de todo o território vizinho, de dois anos para baixo, exatamente conforme o tempo indicado pelos magos. É uma cena que se repetiu uma vez que, lá no livro do Êxodo, conta-se uma história parecida. O Êxodo nos diz que o faraó, vendo que os hebreus cresciam em número e força, resolveu matar todos os meninos dos hebreus. Herodes, portanto, assume como que essa mesma função. ele, porque se sente ameaçado, e nós sabemos pela história que Herodes era paranoico, ele matou seus dois filhos, porque achava que estavam tramando contra ele, matou também a sua esposa, a quem ele amava muito, a tal ponto que ele, depois de matá-la, colocou-a num palácio que ele tinha feito para ela, mergulhada no mel, para que não se corrompesse. Uma pessoa completamente transtornada, achava que havia sempre uma conspiração contra ele, sentindo-se ameaçado em seu poder, a narrativa nos diz que ele manda matar as criancinhas. É impressionante o que acontece com pessoas quando são sedentas pelo poder. como são frágeis. Até uma criancinha as ameaça. Elas se sentem desafiadas por qualquer tipo de provocação, por mínima que seja. Se sentem atingidas. E quando pessoas sem uma personalidade definida acabam assumindo funções que ultrapassam a sua competência, geralmente se tornam paranoicas. É evidente que Herodes seria paranoico, porque era um rei legítimo. Não era judeu do ponto de vista de um habitante de um habitante de Judá, de alguém que morou naquele lugar. Era um indomeu. Veio do sul. Era, portanto, uma espécie de judeu não ortodoxo. jamais seria aceito pelo Templo de Jerusalém, pelos fariseus, os quais estavam muito espalhados por todo o território da Terra Santa. Por isso, ele ficou paranoico. No entanto, esse ato de extrema covardia que caracteriza todo o ditador, toda pessoa que se coloca artificialmente no poder e que, portanto, se sente ameaçada por tudo e por todos, foi para se cumprir o que disse o profeta Jeremias. Ouviu-se um grito em Ramá. Choro e grande lamento. É Raquel que chora seus filhos e não quer ser consolada porque eles não existem mais. Os filhos de Raquel, aqui, são a população de Benjamim, de Efraim e Manassés. Esses territórios, parte deles estavam no norte de Israel, quando ele foi dizimado por causa da invasão à Síria, essas tribos se perderam, mas havia um restinho de Benjamim ali, no norte de Jerusalém, que é quando o profeta Jeremias faz essa profecia tendo em vista o exílio. Muitos seriam mortos e parte seria deportada. Em todo caso, a tragédia dessas crianças revela um outro lado da história. por quê? A igreja o celebra como mártires. Isso, na verdade, é um problema teológico. Os teólogos, ao longo dos séculos, ficaram muito perplexos com esse fato. É um dado da tradição. A festa dos santos mártires inocentes é muito antiga. E tentaram dar explicações, por quê? a fé antiga da igreja dizer que alguém que morresse sem o batismo iria para o limbo. Essa é uma doutrina que, embora não seja dogmática, era uma doutrina comum até meados do século passado, pelo menos. Como é que essas crianças martirizadas são celebradas como mártires? Então, houve teólogos que disseram que Deus lhes concedeu o uso da razão por um instante para que eles fizessem um ato de fé e fossem salvos. Mas se vê que aqui nós estamos numa forçação de barra teológica, não tem sentido nada disso. A melhor explicação deu São Bernardo no seu sermão sobre os santos inocentes, ele mostrou que justamente porque eles morreram por causa de Cristo, ainda que sem saber Deus, na sua justiça e na sua misericórdia, lhes concedeu a vida sobrenatural, porque estavam morrendo como uma espécie de cuidado da providência divina para salvar ao seu filho. Ora, só que isso não era o cenário real diante dos olhos dos seus pais. O versículo final diz, ouviu-se um grito em Ramá, choro e grande lamento, é Raquel que chora seus filhos. Aquelas mães, aqueles pais, gritaram de dor e desespero, sem saber que, na verdade, estavam produzindo santos mártires em vista da proteção de Jesus Cristo. nós vivemos num mundo em que há tanto sofrimento inocente. Pessoas que nascem, por exemplo, com doenças incuráveis, ou que passam por tragédias difíceis de suportar. Os sofrimentos humanos são tão grandes que nós não poderíamos jamais olhar para os nossos próprios sofrimentos e achar que eles são imensos ou absurdos. e, no entanto, há um outro lado da história que só Deus vê. Quanta graça ele derrama por detrás de tudo isso. Quantos milagres e prodígios extraordinários é que nós estamos diante de uma ação extraordinária da graça. Deus concedeu a justificação a esses pequeninos antes mesmo de que pudessem ter uso da razão e antes mesmo que pudessem receber o batismo. E, fazendo isso, deu a eles o maior de todos os bens. Não apenas o bem da imortalidade que todos nós temos por causa da nossa alma, mas da visão eterna da Santíssima Trindade. agora pensemos, se aqueles pequeninos não tivessem morrido, quantos deles teriam cooperado na morte de nosso Senhor? Quantos deles teriam percorrido o caminho do pecado? Quantos deles teriam andado pela estrada que conduz a morte longe de Deus? portanto, nós podemos dizer com toda tranquilidade que se do ponto de vista humano aquilo foi uma tragédia, do ponto de vista sobrenatural, aquilo foi uma graça de proporções infinitas, uma graça que nós aqui não tivemos a honra de receber, uma vez que estamos nesse mundo e lamentavelmente acumulamos pecado sobre pecado, confiando na misericórdia de Deus e na graça dos sacramentos para que nós nos santifiquemos nem que seja um pouquinho. Em outras palavras, nós nunca sabemos do que Deus nos está salvando, fato é que eles estão nos salvando. Quando a gente vê um jovem morto, nós achamos que ele uma tragédia, nós não sabemos do que Deus está salvando aquela pessoa. Quando nós vemos uma criança deficiente, nós ficamos com pena, mas nós não sabemos do que Deus está livrando aquela pessoa. quando nós vemos qualquer situação difícil, mesmo em passos da nossa vida, nós todos temos a tentação de querer entender, mas nós nunca sabemos do que Deus está nos salvando, quando as coisas não acontecem como nós gostaríamos. Queridos irmãos, para quem não crê, isso é loucura, porque parece uma invenção, um ateu, um incrédulo, facilmente me diria, ah, mas isso é o senhor que está falando, quem diz que é assim mesmo? Mas para quem crê, não há alternativa a essa posição, ou nós entendemos que Deus nos está salvando, até de nós mesmos, ou então, nós passaremos a vida inteira frustrados, apesar de cremos. Vamos pedir aos santos inocentes, que nos concedam a graça de olhar, sempre na luz do mistério da encarnação, essa grande maravilha, que é sermos nós protegidos por Deus como filhos, porque nesse relato ele não está protegendo apenas a vida de Jesus Cristo, mas está protegendo também a vida desses que morreram, de um jeito super excelente, para que eles pudessem gozar eternamente da vida sobrenatural. Que o Senhor nos conceda espírito de fé e nós jamais desanimaremos diante das decepções dessa vida. desanimatural.